Boa noite aí a todos e a todas, um bom dia para quem está vendo o nosso programa aos domingos, a nossa retransmissão é feita aos domingos. Então começa agora o nosso querido Fórum Global, programa aqui todas as terças-feiras e todos os domingos, reprodução, que fala sobre as principais notícias do mundo. E hoje não tem outra notícia que a gente tem como puxar, que não é a eleição do Chile. Então a vitória de Gabriel Boric no Chile nesse domingo vai ser a nossa pauta principal. Muitos já se falaram sobre Chile, muita análise já rolou por aí, mas hoje a gente vai trazer pessoas muito bacanas para comentar conosco sobre isso. Só para a gente pontuar, Ana Predice infelizmente hoje não estará conosco, ela está de folga, a gente teve time de folga por duas semanas, hoje a vez delas tem um descanso, né? Final de ano. E também destacar que deve ser esse o último programa ao vivo do Fórum Global que vocês estão assistindo, deve ter mais um programa último ao vivo de 2020, 2021, né? 2022 ainda tem programa. Então eu queria já apresentar quem são os nossos convidados, não saiam daí, gente, vocês estão assistindo o jornal da Fórum, continue por aqui que vai ter muita análise bacana. A gente vai ter a cientista política Tareita Tanchait, que entra na segunda parte do programa. A gente tem a militante feminista Sabrina Aquino, que faz parte do partido de Gabriel Boric, Convergência Social, e vai comentar conosco sobre esse processo. O jornalista Vitor Farinelli, que está também lá no Chile, e também o nosso colunista Rogério Tomás Júnior, que também entra na segunda parte do programa. A Sabrina já está aqui conosco, mas antes de chamá-la eu queria botar aqui na tela como é que está a apuração, né? A apuração está em 99%, enfim, a gente já tem um resultado consolidadíssimo, mas eu queria destacar aí como é que está esse percentual, com 99,99% apurado, acho que está meio ruim de ler ainda, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Gabriel Boric, com seus 55,9% dos votos, 4,6 milhões de votos, essa é a maior votação da história de um presidente do Chile, né? Ele tem então um triunfo bem, bem grande, né? Uma participação eleitoral de 55,6% da população, também uma participação muito alta, porque a gente vê aí no Chile nos últimos anos, lembrando que o Chile, o voto é facultativo, então a gente ter 55,6% de participação é bem significativo no país. José Antônio Castro, conhecido como Bolsonaro chileno, teve aí os seus 44,1%. A diferença entre eles é bem grande, se esperava até que fosse mais apertado, mas o Boric teve aí uma margem bem ampla, né? 11 pontos de diferença, quase 12 pontos de diferença, mais de um milhão de votos de diferença, então é contundente, né? Para a gente começar o programa destacando que foi uma vitória contundente. Queria chamar então aqui para conversar conosco a Sabrina Aquino, ela que é historiadora, militante da Convergência Social, que é integrante aí da Frente Ampla. Muito boa noite, Sabrina, muito obrigada por estar aqui conosco no Fórum Global. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite, obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e felizes também por tudo que aconteceu, cansados, cansadas principalmente, mas com o coração assim explodindo de alegria. Eu imagino, deve estar desde domingo, né? Uma só comemoração. A Sabrina que faz parte, é dirigenta, né? Da Convergência Social, né? Então ela vai conversar conosco, está lá de Valparaíso, para trazer aqui para a gente uma análise sobre esse processo, né? Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui é um discurso de Gabriel Boric, logo que ele foi oficializado como candidato da lista da Prevodignidade, né? Que é da Frente Ampla, com o Partido Comunista, tem um discurso que circulou bastante, né? Está em espanhol, a gente não teve tempo de legendar, mas acho que dá para entender bem o que ele está falando. Não tenha medo à jovem, não tenha medo à jovem para mudar este país, porque também bebemos da experiência de quem lutaram antes que nós. Aprendemos de seus erros e de seus aciertos. E com a consciência histórica de que somos herederos de uma aposta muito mais larga que nossas experiências vitales, podemos dizer hoje em dia com muita alegria, com muita esperança, tal como hemos repetido nas plazas do nosso país, nas regiões, nos povos mais recónditos, que se Chile foi a cuna do neoliberalismo, também será sua tumba, companheiros e companheiras. Está aí, se Chile foi o auge do neoliberalismo, também será sua tumba, uma frase que circulou bastante. Sabrina, esse discurso não é o de ontem, não é o de domingo, mas é muito parecido também, ele reforça esse lastro histórico, o processo histórico que levou a essa eleição, ele reforçou isso bastante, dessas lutas desse último período. Então, eu queria lhe perguntar como é que você enxerga essa vitória eleitoral, em meio a essa ebulição que o Chile viveu nos últimos anos? É, é importante destacar que a vitória do Boric, né, marca um terceiro tempo da luta pela nova Constituição, né, é uma luta que vem desde a redemocratização, é uma demanda que se levantou desde distintos movimentos sociais e que ganhou força com outubro de 2019, né, então essa vitória marca de forma contundente esse terceiro tempo de uma luta por uma nova Constituição, né, e que o Boric, ele vai proteger esse processo, é um compromisso de proteger esse processo, né, e que se ganhar, que se ganhasse cash nessa eleição, né, era um perigo, colocava um perigo eminente e contundente de maneira séria à Convenção Constitucional, né, então é isso, o povo do Chile entendeu, o povo do Chile entendeu esse recado, que isso vai, que vai colocar em possibilidade o governo do Boric que seja um governo de transição, isso é muito importante destacar, nós falamos muito de um processo de transformações sociais, mas também tem que colocar em palestra que houve uma renovação do Congresso e que essa renovação do Congresso não foi, nem foi favorável nem para a esquerda e nem para a direita, existe um equilíbrio de forças aí que vai ser muito importante a questão do diálogo, né, o diálogo que isso também se estabeleceu dentro da Convenção Constituinte, porque, se bem há um número de independentes progressistas, um número de esquerdas que se destacaram na eleição da Convenção Constitucional e que a direita se viu, de certo modo, arrinconada, né, assim como mais, em menor número, entretanto, a direita ainda possui, possui hegemonia dos poderes fáticos no Chile e não esquecer que o Boric ainda vai governar sobre a Constituição de 1980. Então, é importante destacar que aqui nós não estamos em um processo de levar de fato uma transição com relação ao neoliberalismo no Chile, ainda estamos sendo governados por uma Constituição de 1980, por isso a gente tem que ser muito transparente também com a população e com as forças progressistas latino-americanas que estamos fazendo um esforço gigantesco para ser uma transição para direitos sociais, mas uma transição de fato. Muito bom, muito importante essa pontuação, eu já ia entrar um pouco nesse também, que teve muitos comentários aí nas redes, que eu acho que a gente pode debater daqui a pouquinho. Queria, o Vitor Farinelli, o Jornalista, que também está no Chile, também obrigado aí pela participação, Vitor, seja muito bem-vindo novamente. É, boa tarde aí a todos, boa tarde Sabina, boa tarde Lucas. Bom, há um mês atrás a gente estava ali fazendo contas, vendo o Ciadá, né, com algum pessimismo até, né, e como a gente disse naquela vez, esse pessimismo era o fato de que a campanha do Boric no primeiro turno, ela não foi uma boa campanha. Ela foi uma campanha que não conseguiu fazer aquelas pessoas que acreditavam nesse Chile pós-revolta social, pós-estagido, como eles chamam aqui, né, não conseguiu fazer com que essas pessoas fossem votar, né, e eu acho que quando a gente se despediu dizendo, tomara que daqui a um mês a gente tenha melhores notícias, a gente tem melhores notícias, obviamente, e foi justamente porque a campanha no segundo turno do Boric conseguiu corrigir muitas coisas, principalmente na coisa, nessa questão de poder falar com essas pessoas que foram, que fizeram a revolta social aqui no Chile em 2019, 2020, começo de 2020, né, e que se mobilizaram no plebiscito, que tinha sido a maior votação da história do Chile até então, né, já não é mais porque a eleição desse domingo superou, né, a votação e esse recorde conquistado agora nesse domingo se dá justamente porque as pessoas que votaram no plebiscito, até mais ainda, né, votaram agora nesse domingo, não sei se... muitos deles acho que acreditando sim no projeto do Borte, mas também muita gente votando, não necessariamente pelo Borte, mas com medo do Caste, mas com medo do retrocesso que poderia significar o Caste, como a Sabrina falou, a vitória do Caste representaria o fim da... não sei se o fim, mas representaria um governo que ia atuar claramente contra a convenção constitucional, né, contra essa carta magna nova que viria a substituir a carta, a Constituição atual do Pinochet pudesse ver a luz, né, e acho que esse risco também mobilizou muita gente, e agora ele também precisa, como governo, né, cumprir com essas expectativas, não só com relação à convenção constitucional, né, as pessoas querem que essa Constituição aconteça e que seja, e que possa, né, satisfazer todas as expectativas a respeito dela, mas também o seu governo. Que é um governo de uma esquerda renovada, muita gente que, jovem que votou, também votou porque se sente identificado com o Borte, por ele ser dessa nova geração que quer chegar ao poder com ele, né, e ele tem que saber mostrar que ele pode representar essas pessoas, não só numa campanha, mas também como governo. Muito bom, muito bom. Eu queria só passar rapidinho pelo nosso chat, gente. A Veranice falou que os ventos, que os bons ventos do Chile venham para nós, né, vi muita gente comparando aí essa eleição com 2022, que a gente pode esperar, né, teve o Lula usando o bonezinho do Boric, então, teve muita gente repercutindo essa foto. O Danilo, a vitória de Boric, foi uma vitória do povo chileno mesmo com a sabotagem dos transportes coletivos, feito pela burguesia reacionária, disse o Danilo, marginal anarquista. O Gabriel Carquejo mandou um superchat para falar, Certa vez, divergindo as redes com a Sabrina, conversamos, reconheci o ponto que me equivoquei e aprendi muito com ela. Saudações, olha só. A Sabrina é bem ativa no Twitter, então, quem quiser seguir também, Sabrina aqui é o arroba dela. O Inácio também, Sabrina, saúdos desde Chile, o povo chileno, me encheu de orgulho. Então, o pessoal comemorando bastante esse resultado, né, eu queria lembrar, gente, se você está nos assistindo, não esqueça de deixar o seu like, vai agora, deixe o seu like, é muito importante, gente, no Jornalismo Independente, a gente depende muito dos algoritmos, então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui conosco o que está achando dessa nossa conversa que acabou de começar, comente, que a gente agradece muito, qualquer apoio é muito importante. O Vitor entrou, antes disso também, né, superchat e pix também é muito importante para a gente, né, as coisas gratuitas são fundamentais, mas se você puder dar uma contribuição financeira também é muito bacana. O Vitor entrou nessa história desses novos movimentos, dessa nova esquerda do Chile, e eu queria que a Sabrina comentasse um pouquinho sobre o que é a conversa social, o que é a frente ampla, né, eu acho que é interessante para a gente entender quem é o Boric, e entender como é que esse processo veio, né, o Boric é um líder estudantil de 2011, né, estava nas manifestações de 2011 e se projetou nacionalmente através disso, e desde então muitas mudanças aconteceram no país. Então, Sabrina, se puder comentar conosco sobre o que é a convergência social e o que é a frente ampla. Bom, a frente ampla é uma colisão de vários partidos e movimentos políticos, né, que nasceu, assim, entre 2016 e 2017, depois desse período, 2018 e 2019, foram baixando alguns movimentos e também alguns partidos políticos devido a essa crise que a gente viveu, que o Estalido, né, trouxe, né, o que foi o Estalido Social foi uma, também uma remessão, né, que a gente fala aqui de crise da institucionalidade, desculpa pelo barulho, gente, está tendo um incêndio aqui perto, está passando as bandeiras, enfim, voltando. Então, uma reunião, né, de partidos e movimentos políticos para fazer frente ao duopólio político, que a gente considerava na época que é a Concertación, que nessa época, em 2016, se conformava como a nova maioria, não é o Concertación, é o PPD, o PS, naquela época o Partido Comunista do Chile, também, e várias siglas, mas esses são os mais importantes, que era a esquerda institucional da época, né, a esquerda moderada, versus Chilivamos, que era a colisão política da direita na época. Então, o Frente Amplio surgiu como uma alternativa de uma esquerda, né, que vocês conhecem no Brasil como uma esquerda radical, frente a esse duopólio, e que, reivindicando movimentos feministas, reivindicando também uma nova Constituição para o Chile, reivindicando todos os movimentos que emergiram de 2016 para cá, Noma Safe P, que é contra a privatização da Previdência, contra a privatização da água, uma série de movimentos que no Chile estava eclodindo e que vieram à tona de 2006 para cá, 2011 principalmente, né, então o Frente Amplio abarcou tudo isso. E com o estalido social de 2018, houve um quebre também na esquerda, foi uma remessor político que deixou a direita em crise, mas também atingiu a esquerda, né, a esquerda ali também porque era um movimento muito reivindicativo e de impugnação contra a institucionalidade de uma forma transversal. Então, a convergência social é a fusão de quatro organizações políticas dentro do Frente Amplio, né, a gente sempre brinca que a esquerda tem essa processo de mitose, assim, essa fragmentação, então vários movimentosinhos para conseguir colocar uma, 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 na palestra pública e também uma agenda política de mais força, né, vai se fragmentando e vai se unindo de acordo com a mutação do cenário político. Então, somos, convergência social é um partido que se legalizou há dois anos atrás em pleno estalido social, em 2019, e a confluência de quatro organizações, que é Nova Democracia, Esquerda Libertária, Sol, que é Socialismo e Libertá, e o Movimento Autonomista, que é de onde veio o Gabriel Boric, né, e é um movimento também que veio fragmentado da antiga esquerda autônoma, então, assim, ia se fragmentando e depois se unindo. E é isso, e nós nos legalizamos em pleno processo de estalismo social. E o Gabriel Boric, com Gonçalo Winter e Gael Yannomans e também Diego Ibanes, são os quatro deputados da nossa coalição na época. Hoje, nós conseguimos aumentar o nosso quadro de deputados com a eleição da eleição passada, né, a eleição de 21 de novembro passado. Então, hoje nós temos aí um gabinete formado por dez deputados. Temos uma crescidinha nessa última eleição. Muito significativa, porque agora o presidente do Chile é o nosso militante e companheiro Gabriel Boric. Um crescimento muito exponencial. É, o partido legalizado em dois anos já chega à presidência, né? É uma coisa muito significativa, né? Vitor, eu queria lhe perguntar sobre você entrar um pouco nas mudanças da campanha do segundo turno e como a Sabrina vai ter que ser daqui a pouquinho. eu queria ouvir você fazer essa análise e depois ela comentar sobre isso para ver como é que ela também enxergou essas mudanças na campanha para que ela consiga comentar também sobre esse assunto. Que coisas foram mais relevantes nessa mudança na campanha? Bom, em primeiro lugar, o fato de que a campanha incorporou novos rostos. Acho que o principal de todos foi o da Ischia Cities, né? Que é uma... Ela era presidenta do Colégio Médico daqui do Chile, a Associação Principal dos Médicos. Inclusive, antes de começar o processo eleitoral, ela chegou a ser especulada como candidata presidencial, acabou desistindo porque ela estava grávida, né? Porque ela é uma personalidade, assim, meteórica aqui no Chile, especialmente a partir da pandemia, como ela era médica, né? E o Colégio Médico teve um protagonismo muito grande na coisa de cobrar do Ministério da Saúde medidas a respeito da pandemia. Ela, como o rosto do Colégio Médico, ganhou essa importância, assim como médicos no Brasil, como Natália Pasternak e outros, né? Ela foi a Natália Pasternak daqui do Chile, né? E ela chegou a ser especulada como candidata presidencial, desistiu, não tomou partido por ninguém no primeiro turno e no segundo turno ela renuncia ao Colégio Médico, sendo essa pessoa de grande de campo de projeção nacional que ela é, renuncia ao Colégio dos Médicos e assume como chefa de campanha do Gabriel Boric no segundo turno, né? E isso foi fundamental, primeiro porque ela é do norte do Chile, que foi uma região onde o Gabriel Boric não teve uma grande votação, ele não só perdeu para o Castro, como também perdeu para o Paris e no norte. Ela é do norte e ela começou fazendo a campanha, eles praticamente dividiram a campanha em dois times, digamos, né? Um em que o Boric ia e visitava as cidades e fazia a campanha e a outra que era liderada pela Iskia Cities, né? E que foi, além de tudo, teve um simbolismo especial porque ela, como eu falei, ela estava grávida, por isso que ela não concorreu como candidata presidencial. Ela já teve o bebê dela e ela fez a campanha nesse segundo turno com o ABB viajando, amamentando. E isso foi muito importante, eu acho que, inclusive, para trazer para o lado do Boric o voto feminino, que, de repente, isso não foi tão bem trabalhado no primeiro turno, né? E era natural que se a campanha do Boric mostrasse as coisas que pode oferecer, principalmente, no que diz respeito a direitos da mulher, e esse voto iria para o Boric contra um candidato como o CAST, que propunha, por exemplo, extinguir o Ministério da Mulher. Esse foi um dos pontos. O outro ponto que eu acho fundamental e que também começou com a participação da Iskia Cities sendo porta-voz da campanha foi a de vincular mais claramente a campanha do CAST a um projeto de continuismo ao governo do Pinheira, que é um dos governos mais mal avaliados da história do país. Isso não era tão fácil fazer no primeiro turno, porque o governo do Pinheira tinha o seu próprio candidato, que era o Sebastián Sitchell, mas no segundo turno, inclusive com o governo do Pinheira aterrissando drasticamente dentro da campanha do CAST, com ministros, subsecretários, teve uma subsecretária de saúde que, ao mesmo tempo que a Iskia Cities renunciou ao cargo dela para assumir a campanha do Boric, a subsecretária de saúde renunciou ao cargo dela como subsecretária para assumir na campanha do CAST. E essas coisas, além dos apoios de outros ministros, também ajudaram a mostrar que, olha, esse projeto do CAST é a continuação do governo do Pinheira, nós queremos ser outra coisa. E quebrou também o discurso do CAST de que ele queria uma mudança, o discurso do CAST no primeiro turno era que ele era uma mudança ao governo do Pinheira mais à direita. E, no segundo turno, esse discurso meio que ficou comprometido pelo fato de que como que eu vou, como que eu estou propondo uma mudança se eu estou aqui fazendo campanha com os mesmos caras que estão no governo do Pinheira. E ficou muito mais natural perceber que o governo do, o projeto do Gabriel Boric era um projeto que realmente oferecia mudanças e não só mudanças, como mudanças que estavam muito mais vinculadas ao espírito da revolta social. E aí tem o terceiro ponto que eu acho que é o mais importante, especialmente para a questão de você aumentar a votação, não só a votação do Borde, como a votação no Chile em geral, um recorde de votação, que é você recuperar o espírito da revolta, especialmente em temas como direito à saúde, direito à água, direito à educação, que ficou, não houve tanto debate a respeito disso no primeiro turno, e a campanha no segundo turno, graças a essas incorporações, e também a mudança do próprio discurso do Gabriel Boric foi no sentido de incorporar esses elementos e fazer as pessoas entenderem que aquele projeto é parte do processo de transformação, que começou em 2019 e que tem que continuar acontecendo. Maravilha. Sabrina, se puder comentar então também sobre essas mudanças e como o seu horário já está estourando, se puder também falar sobre os principais desafios que Boris terá como presidente também, acho que seria interessante ouvir a sua análise sobre isso. Perfeito. Não, eu posso ficar uns 15 minutinhos mais sem problema. Bom, sim, concordo com a intervenção do Victor, sim, a gente teve que dar um giro de discurso na segunda volta, e esqueci, foi fundamental, mas também, claro, pela gestão dela da pandemia, pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ser mulher pérpura, uma mulher que está amamentando, uma mulher que está com uma criança nos braços, ser nortina, tudo isso, mas principalmente que é uma coisa que se visibiliza muito em todas as leituras e é um dado fundamental que foram as mulheres que deram a vitória para o Boris, no sentido que 68%, mais de 68% da votação da vitória foi dada por mulheres, no sentido de que não só por causa do giro, do resgate da questão do espírito da revolta, eu acho que o espírito octubrista, ele foi enterrado, ele foi enterrado no ciclo da votação do Congresso, da votação de 21 de outubro e principalmente com o que conseguimos consolidar Boris como candidato, como um candidato que passa a segunda volta e com a questão de que a população chilena ela quer um discurso que foi muito claro isso para a gente, que ela quer um discurso de que esses direitos sejam consolidados mas também com um discurso de que se dê uma resolução para os problemas de conflitos sociais que existem no Chile com relação à migração e à segurança e isso foi muito clave, muito importante também na questão do discurso que se foi colocado como prioridade na segunda volta da eleição então o outubrismo essa exaltação de que as demandas essas demandas de outubro elas não nasceram em 2019 elas vêm no Chile há muito tempo a Noma CFP é uma pauta de 2016 a questão da água como um direito e não como um privilégio não como privatização ela vem de 30 anos é uma luta de 30 anos principalmente eu vivo na região de Vai Paraíso a luta das mulheres de zona de sacrifício das mulheres de petorca das mulheres de cabelo que é onde é a zona onde as pessoas passam a vida tendo que suportar caminhões de alirio que chamam aqui aqueles caminhões que você paga do próprio bolso você tem que comprar aqueles caminhões de água para chegar nos bairros porque as pessoas passam 4 ou 5 dias sem água então essas demandas elas não são da revolta de 2019 elas ganharam relevância para o mundo em 2019 essa questão de uma nova constituição para o Chile é uma luta de décadas do povo chileno então há um certo fetiche sim com a questão dessa revolta de 2019 que invisibiliza inclusive a luta das feministas no Chile que sem as feministas no Chile não existe outubro de 2019 e não existe programa de Gabriel Boric então isso tem que ficar muito claro nós mulheres no Chile votantes somos mais de 51% mais de 51% então a sigla somos más da luta das mulheres contra a ditadura do Pinochet da década de 80 ela foi resgatada nas manifestações de 2018 nas manifestações de 2019 no 8 de março que levou quase 4 milhões de mulheres às ruas de todo o Chile somos mais porque nós somos mais no padrão nós somos mais em quantidade no Chile como 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 cidadãs e somos somos mais também no padrão eleitoral então não há que invisibilizar as mulheres não há que invisibilizar as demandas das mulheres e esse pedido de segurança de questão de justiça com uma migração com mais direitos humanos mas também ordenada regular né e que proteja as sociedades receptoras né e que proteja as comunidades do crescimento com os conflitos de narcotráfico e também com a violência policial isso atinge diretamente as mulheres que estão no território eu durante a campanha eu estive caminhando por toda a periferia da minha cidade por muitos lugares com as senhoras que são presidentes de juntas de vizinhos aqui na região onde eu moro e todas as queixas eram em relação a isso que os seus filhos não podiam mais brincar na rua né que a falta de segurança nos bairros também a questão da água bairros como a Cerro Cordeira e como as tomas em Vinha del Mar Vinha del Mar é a cidade que mais tem tomas né que são as ocupações que são os terrenos onde as pessoas vivem com a precariedade absoluta assim com a questão do déficit da vivenda o déficit habitacional e a população migrante que chega haitiana venezuelana colombiana chegam a esses lugares porque estão na precariedade absoluta né na irregularidade absoluta na marginalização absoluta absoluta não tem saneamento básico nada absolutamente nada então a petição dessas pessoas era isso é o mínimo de dignidade com relação a água vivenda digna e segurança era essa a principal pauta né e a questão da migração que é a questão muito sensível não só no norte mas também na região central e na região onde eu moro e aqui é a questão fundamental água e migração e vivenda e casa né então esse giro nesse discurso não foi somente para atrair a questão da daqueles saudosos da revolta de 2019 e das demandas que estavam em pauta colocadas pela demanda mas demandas históricas dos movimentos feministas dos movimentos com relação a previdência social e com relação também a uma nova constituição e há que se dizer muito enfaticamente não invisibilizar as mulheres não invisibilizar as feministas se a campanha do Boric não convocou na primeira na primeira volta que sim realmente houve um uma uma campanha muito voltada para o cidadão médio comum progressista né e isso foi um erro evidentemente que nos custou nos custou assim um melhor posicionamento na segunda volta mas essa esse apelo que se ganhou na segunda volta se entende muito bem porque a maioria dos votos foi uma mobilização contra o pinochetismo encarnado na figura de Castro que é um filho de nazi um filho de imigrantes que exaltam o que é pior do que é pior na humanidade o que há de pior também construído no nosso continente e da ditadura sanguinária de Augusto Pinochet então a população entendeu isso entendeu que era necessário voltar a a a sufragar né que é algo que no Chile vem decaindo e não só no Chile em toda a Latinoamérica no mundo as pessoas é tem uma uma desconfiança com as institucionalidades há uma crise de representação enorme que não é só no Chile mas o Chile sente isso com mais força né a última eleição que a gente teve só 40% das pessoas saíram a sufragar então agora na segunda volta teve um aumento um aumento histórico e a gente reconhece que isso é foi levantado de forma autoconvocada dos movimentos partiu dos movimentos sociais o a coordenadora 8-1-M foi a primeira a chamar uma assembleia no dia que se se conheceu o resultado da primeira volta que Castro passou para a segunda volta com 2% acima de Gabriel Boric a coordenadora 8-1-M das feministas autoconvocadas chamaram uma assembleia para discutir essa questão e chamar o voto a Gabriel Boric um voto crítico com certeza então nós temos consciência disso porém a partir desse desse levante a gente vai conseguir vai trabalhar fortemente para manter esses laços que a gente conseguiu juntar nessa eleição que foi realmente histórica importante para o Chino maravilha muito obrigado Sabrina queria agradecer muito a sua participação já estamos chegando queria chamar já a Thalita que aí vocês dão um olá cientista política Thalita Tanchait que é pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano eu sempre erro o nome do observatório o OPSA do IESP-UER bem-vinda novamente Thalita Olá Lucas Sabrina Vitor boa noite conversar aqui mais uma vez já estou me sentindo um papagaio quase boa noite Thalita é um prazer te conhecer pessoalmente ao vivo telematicamente a gente já trocou uma ideia no Twitter mas é um prazer enorme estar aqui com vocês com vocês todos Sabrina eu queria agradecer muito a sua participação a gente tem que tem mais gente para entrar também então eu queria muito agradecer o seu tempo a possibilidade de estar aqui falando conosco foi um grande prazer e volto sempre obrigada Lucas obrigada Vitor obrigada Thalita um abraço Brasil a gente está junto não esquecer que a nossa luta aqui também é a luta de vocês aí vice-versa então aqui juntar forças para a gente conseguir levar esse continente para frente e não retroceder é isso um abraço maravilha eu queria puxar um videozinho aqui gente é do Boriti qual o videozinho aqui ah o vídeo do Boriti é de 10 anos atrás o vídeo dele para CNN sei que queria chamar Rogério Tomás também que entrou por aqui boa noite Rogério bem-vindo novamente boa noite Lucas prazer revê-lo querido tarde e férias espero que tenha descansado bastante renovadas energias aí um abraço Vitor prazer revê-lo querida Thalita nossa capa nesse assunto que ele está discutindo aqui prazer estar contigo aqui de maneira muito clara e é algo que é compartilhado dentro do movimento estudiantil independente de qual seja a postura política de cada um que chegamos para quedarnos esta generação chegou para quedarse e eu acho que temos que fazer política desde todos os espaços possíveis a política não é um patrimônio de quem a han exercido durante os últimos 20 anos no parlamento no governo sino que a política tem que ser algo cotidiano que vivamos o dia a dia conversando com nossos vecinos conversando com nossos companheiros de curso conversando entre os trabalhadores temos que volver a recuperar da política seu sentido mais puro e honesto tá aí essa geração chegou para ficar e tem um post do Rogério que eu destaquei aqui que mostra que chegou mesmo os principais líderes não os principais mas lideranças importantes das mobilizações de 2011 eu não sei se são de fato os principais vocês podem até comentar sobre isso temos aí na foto Gabriel Boric o Jorge Jackson e a Camila Valerros que foram lideranças de 2011 foram parte importante dessa vitória eleitoral então é um pouco do que a gente estava falando já no início de que essa vitória de Boric é uma vitória que vem de muitos anos então é de um processo que vem de muitos anos então eu queria que vocês comentassem sobre essa geração que chegou para ficar começar um pouco nessa análise um pouco mais do que aconteceu nesse período rapidinho a gente já falou um pouco sobre isso mas para a gente esquentar aqui Thalita e Rogério que chegaram agora Thalita ah eu começo tá beleza não comentando então é primeiro um prazer estar aqui com vocês tinha falado isso antes mas o Rogério ainda não tinha entrado então para comentar essa foto do Rogério porque eu acho que essas três figuras Georgia Jetson Gabriel Boric e Camila Valerro são de fato os três líderes estudantis das manifestações de 2011 eu adicionaria uma outra figura que é a Carol Cariola que fez a primeira maioria nacional para a Câmara das Deputadas e dos Deputados ou seja foi a deputada mais votada dessas eleições no Chile também do Partido Comunista assim como a Camila Valerro e que era um pouco mais ao sul né uma líder estudantil de concepção e não de Santiago e aí eu acho que tem algo que é interessante que é que o Giorgio Jackson era o dirigente da PUC Chile né da Universidade Católica que está entre as duas universidades mais importantes do Chile e a Camila Valerro e o Boric disputando a liderança na Universidade de Chile não sei se isso já foi falado aqui mas a Camila Valerro ela perdeu a reeleição da presidência da Federação de Estudantes da Universidade do Chile pro Gabriel Boric então depois disso ela virou vice-presidente e ele presidente em uma época inclusive que o Partido Comunista estava caminhando pra fazer um acordo com o Partido Socialista e ingressar no governo Bachelet como uma última aposta né dessa geração no que era a ex-consertación então eu acho que de fato são figuras emblemáticas dos últimos dez anos no Chile e mais do que isso acho que a amizade forjada por eles nos últimos dez anos no movimento estudantil e depois no parlamento que também foi uma grande fiadora dessa coalizão a prova dignidade com a Camila inclusive cumprindo um papel muito importante em apaziguar as relações entre comunistas e frente amplistas que tem sido um desafio foi um desafio de toda a campanha tem sido difícil na constituinte se a gente pega as votações da constituinte os frente amplistas votam em sua maioria com os socialistas e os comunistas votam um pouco mais a esquerda e que será um desafio para o governo Boric né há muita muitas forças para serem acomodadas então acho que está aí um bom retrato sim bem muito bem lembrado a fala da da Talita o Boric em duas em dois momentos chaves da sua trajetória política até esse momento derrotou os comunistas derrotou a Camila lá em 2011 derrotou o Rado e agora nas primárias e enfim são parte de uma geração que como quem foi que disse eu estou tentando lembrar uma geração que herdou as lutas anteriores que se acumularam desde a ditadura a geração que herdou as lutas dos pais e dos avós também por que não dizer mas soube dar um passo adiante quando rompeu com a hegemonia ou afrontou a hegemonia da consertação já no movimento estudantil ali e aí depois quando criaram a Frente Ampla a Talita também lembrou a Carol Cariola é uma grande figura já vai para o terceiro mandato consecutivo na eleição passada em 2017 o deputado mais votado foi exatamente o Jorge Jackson da Frente Ampla da Revolução Democrática e foi o único deputado inclusive do Chile que conseguiu mais de 100 mil votos enfim são figuras esses três mais a Carol Cariola e tem mais alguns aí que não tem tanta visibilidade midiática enfim nas redes mas que estão realmente tomando conta da política do Chile e que é isso e a gente vai falar dessa galera por muitas décadas por vir não vieram para ficar não tem essa de pedir licença não chegaram afrontando causaram a implosão da consertação isso é um processo bastante complexo que na verdade praticamente até agora ainda é algo que está em curso e o Partido Comunista saiu bem depois da consertação enfim mas a única certeza é que nós vamos ouvir muito falar dessa geração dessas figuras aí enquanto a gente for falar de política do Chile para os próximos anos e o curioso tem uma entrevista do Boric em 2018 logo depois que ele se reelegeu deputado em 2013 eles se elegeram o Boric a Camila o Jorge e a Carol Cariola e outras acho que teve mais gente da Juventude também que veio do Movimento Antio talvez um pouquinho antes deles que foi eleita também mas em 2018 o Boric deu uma entrevista para uma revista de música chilena do rock chileno dizendo que não iria voltar a ser candidato para a Câmara seria candidato apenas se fosse para o Senado mas estava pensando e que ele queria na verdade era se dedicar a escrever um romance escrever uma novela e aí veio 2019 e pum zerou o jogo mudou completamente acho que eles viram a janela e aí falo no coletivo mesmo eles viram a janela que se abriu com esse processo que trouxe uma série de atores políticos aí sem rosto anônimos mas com muita força de base enfim muita capacidade de mobilização e aí ele resolveu mais uma vez afrontar as forças que em tese eram hegemônicas e disputou as primárias contra o Rado e que se a gente for pegar um ano atrás até no Fora América Latina né Lucas a gente falava o Rado o Rado o Rado o Rado liberava as pesquisas era o grande nome a gente brincava esse é o próximo presidente do Chile enfim mas para encerrar é isso o cara que em 2018 está dizendo que ia virar escritor que bom que o Chile perdeu o escritor e ganhou pelo menos por enquanto e ganhou o presidente mais jovem da história que vem de um lugar de onde nunca saiu uma figura política de expressão nesse nível nunca teve nem senador nascido eu acho que se duvidar nem senador nascido em Pontarenas que é lá praticamente praticamente não é no extremo sul do continente já pertinho de Ushuaia enfim em breve vou estar lá visitando mas depois a gente fala sobre isso muito bom Vítor eu também queria que você comentasse sobre essa foto e tem um dado que eu acho que é interessante a gente acrescentar também que você no programa passado reforçou muito que as pessoas não tinham ido votar você até comentou isso e eu vi uma análise interessante de que a vitória de Boric só foi possível por ter essa participação alta que essas um milhão e meio de pessoas que votaram acho que o Vitor caiu de novo que esses um milhão e meio de pessoas que votaram foram fundamentais para esse processo o Vitor caiu gente então eu vou passar para a próxima próxima pauta eu estou cheio de pauta aqui estou enrolado tem uma bem quente inclusive que é uma provocação que eu vi no Twitter hoje que essa aí vai dar o que falar eu queria antes dessa provocação queria pegar uma que a Thalita comentou nas redes eu fui atrás eu casei aqui que o plebiscito a vitória de Boric sobre Caixa teve uma porcentagem muito parecida com o plebiscito do não a ditadura de Pinochet chega a ser ridícula de tão parecido quase meio percentual praticamente meio percentual e foi um processo cheio de simbolismo né Thalita a gente viu a morte da Lucieri Arte a gente viu esse resultado muito parecido será que agora vem a morte do Pinochetismo Thalita está fechado perdão emprestaram o roteirista brasileiro para o Chile né fiquei vendo isso porque eles estavam nessas eleições falando caramba quem é o roteirista do Chile porque é um país um pouco mais calmo do que a gente é e aí ficava pensando gente emprestaram o nosso eu acho assim é aquilo né quando ocorreu a transição à democracia a vitória do Nô eu acho que a consertaciona ela tinha uma análise acertada naquele momento de que a democracia tinha obtido uma vitória né mas que o autoritarismo e aquela época não o Pinochetismo mas o Pinochet em si porque ele estava vivo naquela época ainda estariam presentes por muito tempo na vida política do país e aí tem uma questão inclusive que eu destaquei que é pouco comentada e que eu acho que é preciso criticar a consertação mas é preciso atenuar um pouco também o nível da crítica em alguns momentos porque Pinochet ele foi comandante em chefe das forças armadas até 1998 quer dizer nove, dez anos depois da transição e ele foi senador vitalício do Chile até 2002 então existiu de fato na primeira década ou na primeira década e meia pós-transição política um risco real de retorno autoritário e as forças políticas precisavam lidar com isso passando um pouco para o último resultado que a gente pega esses resultados percentuais bem parecidos eu acho que o novo desafio não sei se é dizer que o Pinochetismo está de volta a cena política porque eu acho que não sei bem se é Pinochetismo acho que isso a gente precisa ainda de pesquisa estuda análise política para entender o que é mas de fato temos uma ultradireita que se consolida no Chile só que ela não se consolida de forma tão confortável como ela se consolidou no Brasil porque ao passo que Caixa chegou ao segundo turno nas eleições a direita convencional não colapsou no legislativo pelo contrário foi muito bem votada e é a maior coalizão política do Chile hoje ao contrário do que aconteceu com a direita convencional brasileira em 2018 que virou POC fez-se de si mesma ruínas então vai existir uma disputa de liderança entre as direitas que eu acho que temos que ver o que vai se desenrolar temos que ver também quem serão esses parlamentares da outra direita porque não conhecemos conhecemos um ou outro e enfim acho que tem muita muita água para para rolar então como cientista político eu prefiro às vezes parar dar uma olhada do que cravar algo que eu acho que a gente ainda precisa de um pouco de parcimônia para observar Thalita que é bacheletista de carteirinha sempre tem que trazer a grande consertação para o nosso debate Vitor eu queria saber se você quer comentar também sobre essa essa similaridade desses percentuais como é que você vê isso apesar de ter uma diferença de voto numérico não é pode ir pode ir eu acho que está mudo Vitor não sei se é para mim assim com relação ao que a Thalita falou sobre a ameaça do Pino ela foi real inclusive eu acho que o Vitor está com problema na internet não está dando para ele falar aqui com a gente é eu Vitor não sei tenta entrar e sair de novo ver se consegue entrar pelo celular para a gente ter mais uma pergunta que eu queria muito que os três comentassem essa provocação que eu vou fazer agora que o Rogério Tomás vai se sacudir na cadeira essa eu sei que o Rogério Tomás vai se sacudir na cadeira que é sobre um tweet do Ramiro Castro no Twitter que fez no Twitter a diferença da primavela chilena que deu para a esquerda Boris Camila Valerios uma vasta gama dirigente que sacudiram a correlação de forças e o desastre que foi 2013 para o Brasil e aí o que aconteceu lá e não aconteceu aqui Thalita falou que está falando sempre uma coisa nos programas então trazer uma pergunta nova para vocês o que aconteceu no Chile o que não aconteceu aqui e vice-versa primeiro que tremer na cadeira tem tudo a ver com o Chile é um país que tem a placa de Nasca para fazer tremer o país o tempo inteiro eu morei em Mendoza ano passado e morava num prédio que era construído com essa digamos essa arquitetura nova que faz os prédios balançarem literalmente quando tem o mínimo tremor e eu como morava no terceiro andar no último andar do prédio eu sentia os mínimos tremores de terra praticamente todos os dias assim e quando era tremor mais demorado então nossa cansei de acordar de madrugada pulando da cama de susto devido a essa instabilidade tectônica do Chile que em Mendoza a gente sentia também do outro lado da cordilheira então agora os 30 pesos do Chile acabaram se mostrando muito mais como é que eu posso dizer não é bem efetivos a palavra pelo menos do ponto de vista meu como militante progressista militante de esquerda os 30 pesos do Chile que geraram as revoltas lá as manifestações do Estado de Direito Social foi muito mais positivo para o país e para o mundo do que os 20 centavos do metrô do transporte público dos ônibus em São Paulo que depois virou aquilo que a gente viu no Brasil inteiro não vou entrar na análise aqui sobre 2013 mas fazendo essa primeira comparação devolvendo a provocação do Ramiro aí eu acho que a diferença uma diferença também é que as manifestações de 2013 no Brasil obviamente afrontaram o governo de turno o governo de esquerda o governo da Dilma o governo do PT o governo na prática sobretudo no congresso pela direita direita rentista neoliberal e também isso aconteceu no Chile com a diferença de quem conduzia no Chile em 2019 um agente digamos puro autêntico do neoliberalismo um dos homens mais ricos do país e claro as forças que emergiram daí nos dois países são completamente diferentes a gente viu no Brasil emergir um monte de grupelho oportunista radical pela direita através das redes sociais com muito financiamento empresarial via Caixa 2 via Caixa 3 com financiamento de fundações dos Estados Unidos e até hoje alguns deles ainda estão aí inclusive o MBL que é um misto meio de entidade movimento com gente aí com vários pezinhos com várias patas do poder legislativo em todos os níveis pelo Brasil e no Chile gerou um processo que eu acho que é muito mais profundo não é algo ocasional porque afinal de contas eles estão redigindo uma nova constituição que obviamente vai ter que além de da constituição em si ser escrita vai ter que passar ainda por um processo posterior de regulamentação de cada artigo etc e aí sim o que aconteceu a partir de 2019 no Chile está longe de acabar agora os atores políticos que emergiram também vieram para ficar para usar a frase que o Borat já usava em 2011 então é uma garantia entre aspas de que a gente o mundo progressista no mundo inteiro sabe que vai ter atores políticos muito progressistas muito presentes nesse processo todo vamos ver se vai ser suficiente para mudar o eixo político do Chile no congresso que vai ter uma ampla uma ampla bancada da direita aí e quem sabe sobretudo mudar a cultura chilena de deixar eleições de lado eles conseguiram convencer uma quantidade importante de gente agora para ir votar e vamos torcer para que isso continue aumentando nas próximas eleições Lucas é tá me escutando beleza então é eu acho que existe um afã aqui no Brasil de realizar comparações muito rápidas entre processos vizinhos quando é quando a gente aprofunda um pouco a gente vê que o cenário é mais complexo né e eu acho que se nós formos fazer uma comparação do Chile com o Brasil do que aconteceu no estalido social no que aconteceu no Brasil em sua história esse processo do estalido social chileno ou mesmo né de reinvenção da ação coletiva na nos últimos 15 anos na última década e meia se parece muito mais com o nosso processo de redemocratização do final da década de 70 e 80 de novos personagens entrando em cena com novas demandas até então não presentes no sistema político e partidário brasileiro como aconteceu não só com a fundação do PT do sindicalismo mas com a presença dos movimentos urbanos de moradores ambientalistas enfim uma constelação de atores desembocando tanto em um processo constituinte que é o caso do processo brasileiro mas também em uma aposta na política que é uma coisa que eu escrevi num texto que saiu ontem eu escrevi não né eu e o Pedro Abramová escrevemos num texto que saiu ontem para o Estadão porque a diferença dessa geração no Chile para outras revoltas ou primaveras que aconteceram ao redor do mundo na última década é que essas revoltas não se traduziram em uma aposta contra a política mas em uma aposta na política em disputar a política e fazer a conexão entre as ruas e as instituições essa é a aposta que o Boric o Jackson a Valerro sempre fizeram que sim em 2019 existiu sim um sentimento anti-establishment e anti-política que me parece que prevaleceu durante o primeiro turno e aí foi um momento de digamos assim de uma ressaca após estalido social em que a frente ampla prova de dignidade teve que falar caramba o que aconteceu aqui o que a gente está errando desceu um pouco do salto acho que isso se ajustou durante o segundo turno e não foi o que prevaleceu pelo contrário se a gente pega a parcela do eleitorado que mais compareceu as urnas e que foi mais determinante para a vitória do Boric foram mulheres jovens com menos de 30 anos de idade mulheres essa que tem sido maioria nas ruas chilenas não é de hoje que alcançaram a paridade na constituinte e que são a maioria na coalizão a prova de dignidade em que dos 25 parlamentares eleitos dos 25 não dos 37 parlamentares eleitos 25 são mulheres então acho que essa comparação tem que ser matizada um pouco com outros elementos das realidades do Brasil e do Chile muito bom Vitor não sei se você pegou a pergunta inicial era por que que o Chile conseguiu produzir o Chile de 2011 as revoltas sociais conseguiram produzir um presidente um líder estudante e um presidente e aqui no Brasil em junho de 2013 produziu o cenário completamente distinto de o que aconteceu lá e aqui Vitor eu acho que está eu acho que está não está rolando hoje infelizmente está complicado a internet mas enfim queria agradecer a sua participação hoje é muito muito bom conversar contigo e saber um pouco como é que estão as coisas por aí também tinha uma pergunta para falar com o Vitor sobre sobre imprensa mas também nem sei se daria tempo então queria agradecer muito a participação do Vitor Talita parece que também já vai ter que sair daqui a pouco e Rogério Tomaz antes da Talita sair tem uma divulgação para fazer né Rogério diga aí bem rápido que aqui não é canal de não é programa de merchandising do Milton Meves e companhia mas para ter a ver tudo a ver com esse nosso assunto eu já vinha pensando muito nessa ideia há algum tempo eu vim fazer em Mendoza na Universidade Nacional de Curso mestrado e queria estudar o processo social chileno o processo do estagido social o projeto mudou muito o mestrado mudou muito as condições mas eu decidi que vou fazer agora juntar o que eu já tenho aí escrito e enfim apontado apontado por aí e vou viajar para o Chile em janeiro para percorrer especialmente o sul do Chile mas também passar por Santiago e Valparaíso para fazer entrevistas e conversar com muita gente para descobrir um pouco mais pelo menos presencialmente ouvindo da voz dos protagonistas o que é que está acontecendo lá então vou fazer um livro reportagem que está com o nome provisório o Chile de Gabriel Boric eu criei um Catarse aí depois está no meu Twitter enfim quem quiser e puder ajudar e o projeto as recompensas que eu coloquei no Catarse vou permitir a pessoa que colaborar viajar junto recebendo material estava conversando com o Renato Rovai vamos fazer parcerias para divulgar o conteúdo da viagem pela fórum enfim aí já tem agora que eu estou vendo já tem uma colaboração bem bem boa muito bom agradecer a galera e pedir para quem quiser colaborar isso a ideia é um livro reportagem não tem nenhuma não pretende ter nenhum verniz acadêmico profundo é um livro reportagem sobre o contexto e sobre o que está acontecendo e claro vou para Punta Arenas quero passar pelo menos uma semana em Punta Arenas para escutar acompanhar dos conterrâneos do Boric bem para falar um pouco dessa figura que eu repito a gente vai ouvir falar por muito tempo pelos próximos anos imediatamente como presidente do Chile mas por muito tempo aí como ator político da América Latina então em março se está tudo certo vou publicar esse livro esse livro reportagem com título provisório do Chile de Gabriel Boric estou convido todo mundo a apoiar o Catarse para garantir ajudar nessa viagem nesse projeto maravilha muito obrigado Rogério muito bom projeto Thalita eu sei que você está com hora para sair a gente também tem hora para acabar daqui a pouquinho eu queria te perguntar então para a gente finalizar aqui a sua participação nesse programa quais são os principais desafios de Gabriel Boric como é que o que esperar desse governo nossa eu acho que são muitos desafios primeiro Rogério parabéns pelo livro não tinha visto ainda então parabéns bem legal você vai ser fonte viu já fica avisada vou colaborar com ele até porque também estarei no Rio no Rio não no Rio Vivo em Santiago em Janeiro não tem como não ir lá não podia na eleição tem que ir já para entender um pouco o que está acontecendo desafios de Boric nossa eu acho que são muitos muitos desafios então eu eu gravaria duas coisas assim que me parece que são mais relevantes primeiro vai ser essa capacidade de negociação política e aí tanto na montagem da sua equipe ministerial que ele tem que anunciar em um mês isso é mais ou menos como é a tradição chilena a posse é só no inicio de março mas ele precisa anunciar isso em um mês e aí é preciso muita sabedoria muito jogo de cintura para conformar uma equipe que deixe a prova divinidade contente mas que incorpore o mundo independente mas que também incorpore aqueles setores da economia em que o Deus mercado tem mais confiança setores da ex-consertaciona que também vão interferir muito no no jogo no legislativo vai ser um jogo muito truncado é um legislativo muito dividido cada votação vai ser uma coisa assim é tipo assim um dia após o outro sabe não tem facilidade não tem maioria simples então vai dar muito trabalho colocar o carro para andar assim as reformas para serem tocadas e daí nisso eu acho que tem um outro desafio assim como não existe essa maioria no parlamento e como vai precisar de uma negociação constante acho que é um desafio grande de manter essa efervescência social de manter essas mobilizações populares e de não permitir o rompimento das organizações da sociedade civil desse mundo social com o que representa a candidatura do Boric acho que o Chile ali tem indicado para a gente que essa aposta na política via ruas via mobilização popular permanece sendo muito relevante e o Boric vai precisar manter essas duas pernas nas ruas e na institucionalidade ambas com muita força na institucionalidade para negociar bem e nas ruas para garantir a pressão popular necessária para as reformas que ele propõe se me permitir uma frase sobre uma coisa Lucas vale lembrar que é algo muito simbólico uma das promessas de campanha do Boric e eu não sei se foi alguém do entorno dele falou sobre isso ontem depois do resultado é que no dia seguinte que o Boric assumir a presidência os presos políticos do Chile que estão desde 2019 presos são centenas de presos políticos vão ser retiradas acusações contra ele no que se refere às acusações por parte do Estado do governo nacional então isso vai ser já um teste de fogo vamos ver é isso então eu queria agradecer muito a participação da Thalita sempre aqui sempre aqui conosco comentando sobre Chile Thalita agora tem outras agendas é requisitadíssimo aqui quando se fala de Chile muito obrigado Thalita muito bom falar contigo Thalita que é uma referência para falar desses assuntos uma obrigada querido sempre bom estar com vocês um beijo o Vitor voltou vamos ver se agora conseguimos ouvir o Vitor queria que você tentasse falar rapidinho algum ponto você queira destacar Vitor porque eu acho que ficar na live inteira às vezes acaba que a internet fica mais instável mesmo mas algum ponto que você queira pontuar que você não conseguiu pontuar ainda fica à vontade também tenta só o áudio vê se só o áudio vai a gente fazer esse último teste porque com a imagem não está indo não a imagem aparece mas o áudio some geralmente é o contrário isso que eu não entendo parece que parece que saiu de novo tenta entrar e sair Vitor Rogério tem pra você um mapa você gosta de mapa tem pra você um mapa o mapa político da América Latina eu vi circulando no Twitter esqueci não está aqui não está aparecendo quem foi que fez está muito pequenininho mas esse mapa mostra como está o cenário no momento eu tenho uma divergência ou outra na América Central de como que eles colocaram mas a gente tem aí uma retomada da esquerda né Rogério não sei o que a gente pode dizer o que esperar desse novo cenário temos eleições ano que vem importantes esse é o nosso último programa ao vivo do ano o que esperar aí da América do Sul como é que vão estar esses colores da América do Sul olha primeiro é que esse critério é claro sempre um critério muito subjetivo de quem faz tem que respeitar é legítimo mas essa coisa de colocar governo que é diferente do partido que comanda ou do líder que comanda é um pouquinho sempre difícil não vou dizer complicado mas é sempre difícil mas enfim o que esperamos é que o Gustavo vença a eleição em 2022 e o Lula vença também em maio 24 de maio se eu não estou equivocado na Colômbia e 2 de outubro no Brasil é isso que esperamos vamos só ver se o Vitor consegue falar com a gente rapidinho que ele voltou será que agora vai agora está indo vai agora estamos me ouvindo cortou de novo Vitor acho que está complicado está complicado mas eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco é sempre um prazer conversar contigo a gente também vai ter que encerrar o programa em instantes Rogério mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre essa análise do Chile eu te interrompi estava falando aí do mapa político teremos Petro e Lula em 2022 é isso é basicamente isso vamos torcer para que o Petro I siga vivo porque na Colômbia tem esse elemento vamos torcer para que ele siga vivo e que chegue quem sabe se não ganhar no primeiro turno chegue muito próximo disso porque se for para o segundo turno num resultado apertado seja contra quem for é muito difícil segurar o establishment colombiano que tem os Estados Unidos por trás enfim que tem o narcotráfico por trás então vamos torcer para que ele ganhe no primeiro turno ou chegue muito bem mesma coisa com o Lula acho que o Lula está numa situação claro está muito longe ainda quase um ano mas está numa situação entre aspas bem mais confortável mas é o que queremos é isso é isso eu queria só putear mais um tweet para você comentar Rogério se você eu sei que nós estouramos o horário só para finalizar o Eduardo Bolsonaro parece que ficou meio chateado com o Lula usando o boné do Boric e foi fazer reclamação no Twitter dizendo que ele usou o boné do Trump porque o Lula pode usar o boné do Boric o Lula não é o presidente de momento eu acho que isso é um ponto importante ele é filho do presidente mas isso é um mimimi puro é um choro parece um menino mimado reclamando para a mãe ou para o pai que o amigo dele ganhou um brinquedo novo e não quer emprestar para ele que coisa ridícula coisa ridícula não tem que comentar desse filhote de milha esse ano não bom gente queria agradecer quem está nos acompanhando até o final uma conversa muito bacana hoje vários pontos foram tratados aqui teve um ponto que acho que a gente não tratou tanto foi sobre a constituinte de como será essa relação de Boric com a constituinte mas teremos mais oportunidade de conversar sobre Chile 22 será um ano muito importante na América Latina no Chile que terá o governo Boric de fato assumindo uma experiência das novas esquerdas assumindo o governo então quero agradecer muito a participação de todos hoje esse é o nosso último programa ao vivo queria agradecer também o Rogério Tomás que está aqui conosco nosso colunista vou mostrar aqui Buenos Aires aqui para a galera terminar o ano aqui com as medianeiras de Buenos Aires que todo mundo conhece um ótimo fim de ano para todo mundo e se cuidem porque 2022 vai precisar de todo mundo bem de saúde física e mental é isso gente muito boa noite até tem programa na próxima semana mas ao vivo só em 22 uma boa noite a todos e a todas e aí Legenda Adriana Zanotto